Pra mim foi amor, meu coração sentiu, quando te vi se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais, coladinho, eu não mereço essa saudade Tanta falta que você me pôde Oh, coração que não bate! Fatalha! Tanta falta que você me pôde Eu ia sem te amar Se você pudesse o que ia ser, eu se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, sobre a minha eu tô meu Amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço assim A forma que você me foi Coladinho, coladinho, coladinho Chama atenção agora Menino do futuro tava doente